Bolsistas da CAPES Coordenação de Pessoal de Nível Superior do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos da Universidade de Brasília desenvolveram uma máscara que barra e inativa o coronavírus. A máscara de fabricação 100% nacional é feita a partir de um nanofilme que usa uma fibra natural existente na casca de crustáceos. O equipamento tem ação antimicrobiana e maior capacidade de filtrar o vírus. Chamado de Vesta, a máscara é composta por três camadas de tecido que são capazes de reter até 95% de partículas sólidas, líquidas, oleosas e aerossóis. O diferencial do Vesta é o nanofilme de uma substância chamada quitosana, presente na camada intermediária, que além de servir como uma barreira física para o vírus, também é uma barreira que, por interação química, tem a propriedade de inativar o vírus, explica Angélica Catarine de Oliveira Alves, engenheira eletrônica e integrante do projeto. O produto está em fase de ensaio clínico com os profissionais de saúde do Agarram, hospital regional da Asa Norte, em Brasília. A máscara vem para ser uma maneira mais efetiva que as existentes ao reduzir a transmissão do vírus no ambiente hospitalar, principalmente entre os profissionais de saúde, afirma a pesquisadora Angélica. A expectativa é de que, em breve, o respirador seja submetido à aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e receba o licenciamento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.